Começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. A novidade deste ano é que crianças menores de 5 anos podem tomar a vacina. No ano passado, a imunização do público infantil foi de 6 meses a menores de 2 anos. Com a campanha, o objetivo é imunizar contra a gripe quase 50 milhões de pessoas. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dessa população. A partir de amanhã, a vacina estará disponível para quem tem 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram filho há 45 dias, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais também devem tomar a vacina.